Oi pessoal, eu sou a Denise, eu trabalho no canal do Henri Bugalho. Eu já vim aqui nesse canal a convite do Ferrez fazer um vídeo. Eu não sou influenciadora, então eu tenho um pouco de vergonha de falar diante das câmeras, mas um convite do Ferrez a gente não nega, né? E aí essa semana o Ferrez ficou doente, ele contraiu o coronavírus e a gente achou que seria muito bom a gente poder tomar o espaço aqui enquanto ele se recupera. Eu espero que você tenha uma ótima recuperação, muita gente precisa de você, a sua família, a gente, a molecada do Capão Redondo e é isso. Como eu disse, eu não sou influenciadora, então eu tenho muita dificuldade com os temas que eu vou abordar. Então quando eu decidi que a gente ia organizar o canal do Ferrez, eu não pensei em fazer o vídeo, vídeo. Mas aí o Davi, que trabalha com o Ferrez, falou, Denise, faça o vídeo também, o Ferrez vai gostar muito, o pessoal gostou. Aí eu falo assim, ah, então eu vou fazer. Mas inspiração não é fácil, né? Aí eu fui até a escola do meu filho buscar ele no final do expediente dele lá e ele voltou com isso daqui. Quando eu olhei isso daqui, aí eu falei, gente, é isso, eu preciso falar sobre esse trabalho do meu filho. Ai, Denise, você é mãe babona. Não, não é isso. Também, também. Mas eu acho que isso aqui tem muito a ver com o Ferrez, tem muito a ver com aquilo que a gente acredita, eu, o Henry. Tem muito a ver com aquele trabalho que a gente faz para a conscientização das pessoas. E isso aqui é um mundo que eu sonho para os meus filhos, para os meus netos. Filhos não, né? Que eu só quero um. E esse trabalho aqui, o que tem aqui neste trabalho? Tem aqui o nome dele, onde ele nasceu, não sei o quê. Mas tem aqui, olha, todas as crianças têm direito a... Aí as crianças vinham e preenchiam aqui o que elas acham que toda criança tem direito. E aí eu vou contar para vocês o que foi o que meu filho preencheu. E eu, claro que eu fico toda orgulhosa, né? Mas eu vou primeiro falar o que tem nos tópicos daqui e depois vocês vão entender por que que eu gostaria de falar desse tema e por que que tem muito a ver com o Ferrez. E é isso. Primeira parte, toda criança tem direito a alimentação e moradia. Toda criança tem direito a atenção médica, educação e compreensão. Toda criança tem direito a igualdade e proteção. É o que está escrito aqui. Isso aqui me traz uma reflexão mais profunda do que um mero trabalho de escola, sabe? E é uma coisa que a gente sempre tenta conversar com o nosso filho. Porque hoje a gente tem esses itens, sabe? Mas eu saí de uma realidade de que eu não tinha esses itens básicos. E eu sei que o Brasil de hoje é um país que está extremamente carente em vários desses itens. Então, eu queria falar um pouco sobre moradia, alimentação, que são itens, assim, super básicos, que eu acho que não deveria ser discutido, sabe? E eu acho que somente através de políticas públicas a gente tem condição de dar moradia para todo mundo. Você sabe que hoje, na cidade de São Paulo, existem 25 mil pessoas em situação de rua e 40 mil imóveis abandonados. Então, essa conta, ela não bate. Essa conta, ela não bate. Eu acho que é desumano, no mínimo desumano, para não dizer outra coisa, cruel, bárbaro, a gente valorizar mais imóveis abandonados do que pessoas abandonadas. Então, assim, eu acho... E nesse ponto, a gente chega em quem votar. E a gente tem aí agora o segundo turno e o Boulos com uma boa proposta em relação às moradoras de rua, a esses imóveis abandonados. E não é só isso. Quando você não tem uma casa, você não tem o mínimo de dignidade. Como é que você vai melhorar na vida se você não tem uma casa, se você está na rua? Uma criança que está na rua, ela não tem uma chance como o meu filho. E essa criança não basta ter uma casa, ela precisa ter uma alimentação. Os pais precisam de um dinheiro no bolso para poder botar uma alimentação no emprego. E, para isso, a gente precisa discutir políticas públicas que tragam emprego e dinheiro no bolso das pessoas. Eu acho que o renda básica, que é hoje defendido pelo Eduardo Suplicy, é o ideal para hoje, para o Brasil, mas para o futuro e para o mundo. Porque no futuro, muito em breve, muitas profissões vão desaparecer. Por exemplo, antigamente, a gente andava de ônibus. Aí tinha o motorista e o cobrador. Aí hoje, não tem mais cobrador. Aonde eu moro, por exemplo, o Correio funciona meio período. Por quê? Porque o funcionário do Correio, ele trabalha meio período na agência. No outro meio período, ele trabalha como o carteiro. Ele vai entregar a carta. Então, sumiu metade dos postos de trabalho aí. E assim por diante. Hoje, a gente está vendo caixas automáticos que você passa e aí somem o trabalho dos caixas. E como que a gente vai fazer? Como que você vai fazer quando o seu trabalho desaparecer para uma máquina? Isso é muito sério. Isso é algo que a gente precisa conversar hoje, para amanhã, a gente não ficar na mão. E isso é feito através de renda básica. Isso é feito através de benefícios. Isso é feito de cobrar impostos dos mais ricos. Isso precisa ser colocado à mesa. A gente não pode mais ignorar esse tipo de pauta. Uma outra questão que aparece aqui é a saúde e a educação. A saúde, o Brasil tem o SUS. Pode não ser perfeito. Pode melhorar. Mas também pode ser muito pior num país onde não tem saúde pública. Vocês não têm noção do que é um país sem saúde pública. A gente já morou nos Estados Unidos. O Henrique, por exemplo, teve um acidente e ele caiu e ele cortou aqui e ele teve que levar sete pontos. A gente não tinha saúde privada. E lá também não tinha saúde pública. Sete pontos foram cinco mil dólares para sete pontos. Então, sim, o SUS pode não ser perfeito, mas é muito bom. E a gente tem que valorizar, a gente tem que abraçar com toda a força. E não permitir que nenhum benefício seja desfeito ou diminuído. Porque toda conquista é necessária. Ninguém vai sair. Você não vai pegar uma criança que viveu toda a vida passando fome na rua para competir com uma criança que tem casa, que tem pai, tem mãe, tem comida na mesa. Está com a barriguinha cheia. E o Ferrez, ele faz um trabalho na ONG Interferência, que é um trabalho que eu acho, te juro, do fundo do meu coração, se todo mundo se doasse um pouco para olhar as crianças, olhar a educação. As crianças hoje vão na ONG do Ferrez, podem ficar das nove às cinco da tarde, das nove da manhã às cinco da tarde. Lá elas têm educação, livro. Então, assim, a cultura pode salvar muita gente. O funk, o rap, ele tirou muita gente, sim, das drogas, da criminalidade. São coisas que a gente precisa conversar. A gente precisa falar sobre esses assuntos que são básicos. Sem a gente mudar o básico, que é dar para as crianças. As crianças são o futuro. Se a gente não der para essas crianças condições mínimas, não vai ter futuro. Não tem futuro sem as crianças serem olhadas, observadas e cuidadas. E, por último, eu queria falar um pouco do Preto Zezé, porque eu quero terminar com uma frase do Preto Zezé. O Preto Zezé, ele também tem uma ONG, a CUFA, que é a central única das favelas. E ele está ali distribuindo internet para as donas de casa. Por quê? Porque a internet hoje em dia é básico, sabe? Substitui muita coisa. Mas a cultura chega dentro da casa da pessoa, através da internet. É uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples que o governo pode distribuir, que vai fazer diferença na vida de tantas pessoas. E não adianta a gente ser afobado. Política pública não é para ser feita em dois, três, quatro anos só um mandato. São coisas que precisam de continuidade. Se a gente começar hoje, o resultado a gente pode ver em 15, 20, 30 anos. Mas a mudança só vai existir se a gente começar e persistir nessa mudança. Se a gente apostar nessa mudança e entender que as políticas públicas são sempre de longo prazo. Mas eu queria terminar com o Preto Zezé, com uma frase do Preto Zezé, porque eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui. Não é tudo, obviamente, sabe? Esses são pontos em que a gente deveria mergulhar e trazer mais discussões a respeito. Como a gente vai mudar o futuro dessas crianças? O do meu filho, o do seu filho, daquelas crianças que estão hoje crescendo na rua. Então, eu quero terminar com essa frase do Preto Zezé. Isso aqui nunca será uma nação, enquanto negar a maioria da sua população o direito à vida e à dignidade. Brasil é um amontoado de mágoas, desigualdades, injustiças, regado de racismo por todos os lados. Obrigada pelo espaço, por você existir, Ferrez, por você, Preto Zezé, e por você que me assistiu até o final. Um beijo pra vocês! Tchau!